Boa tarde a todos, eu sou a professora Cleide Faria Rodrigues, trabalho aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa já há muitos anos e sou coordenadora pedagógica do Núcleo de Educação à Distância da UEPG. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês nesta ocasião, uma vez que trata-se de uma iniciativa louvável de parceria entre universidades paranaenses para um propósito de um curso de especialização em residência técnica onde nós vamos somar forças e isso nos deixa muito felizes. Também gostaria de esclarecer que eu estou aqui substituindo a professora Leidemar Schmidt, que por motivos pessoais não pôde assumir a tarefa de estar com vocês durante esse curso. Nós vamos começar a nossa disciplina e eu gostaria que vocês ficassem à vontade. Existem possibilidades de fazerem perguntas. Eu poderei visualizar aqui no computador as perguntas que vocês eventualmente quiserem fazer e responderei com o máximo prazer. Então é com grande satisfação que nós vamos iniciar as nossas atividades. Com certeza vocês estão pensando, né? Por que uma disciplina de introdução à distância num curso de residência técnica para engenheiros, para arquitetos, servidores públicos, naturalmente isso causa até um pouco de estranheza, né? Mas ela é necessária para que vocês possam se familiarizar com a educação à distância, com as mídias e tecnologias que nós vamos utilizar e até para que vocês compreendam um pouco mais as possibilidades, os limites dessa disciplina. Quando nós planejamos um curso, nós temos que conhecer o projeto pedagógico e temos que nos fazer algumas perguntas básicas, né? Quem é a clientela desse curso? Quais são os seus propósitos? Com que recursos eu vou trabalhar? Com o que eu posso contar? Como selecionar as mídias, a metodologia, as tecnologias? Então foram essas as perguntas iniciais que eu fiz ao professor Luciano e à professora Leire, que estava respondendo pela disciplina. Então, a partir do que eles me informaram, é que nós vamos começar a trabalhar. Inicialmente, eu vou mostrar rapidamente para vocês a estrutura do curso, ou melhor, da disciplina, as mídias que nós vamos utilizar e depois passaremos ao conteúdo propriamente dito. Já estamos com o horário um pouco adiantado, mas vamos fazer o possível para vencer o que foi proposto para o dia de hoje. Então, como eu disse a vocês, quando nós planejamos um curso, nós temos que considerar os objetivos visados, afinal, para que serve esse curso? O público a ser atingido, qual é o seu perfil? A comunicação, como é que eu vou me comunicar com os meus alunos? Os recursos disponíveis, né? Que mídias, que recursos eu posso usar? E quais os recursos que eu vou selecionar para a minha apresentação? Então, o curso nós sabemos já qual é um programa de residência técnica, que visa habilitar profissionais egressos das áreas de engenharia e arquitetura, que também conta com servidores públicos, que vão atuar em órgãos públicos, empresas públicas, elaborando projetos e obras de edificações. Então, a novidade desse curso, qual será? É justamente o fato dele servir-se de mídias e tecnologias de educação à distância. A seguir, qual foi a minha pergunta para o professor Luciano? O público-alvo. Quem são vocês? Quais são as suas características, enquanto estudantes deste curso? Então, ele me explicou que a maioria eram ex-alunos, recém-formados. Consequentemente, vocês pertencem a uma geração que é chamada geração Y, ou geração conectada. É a geração que usa todos os recursos midiáticos que estão por aí. iPad, iPod, tablet, iPhone, smartphone, computador, câmera digital. Enfim, é uma geração que está familiarizada com os recursos das novas mídias, que nos permitem uma comunicação mais rápida, mais fácil e mais eficaz. A seguir, eu perguntei também sobre os recursos que as universidades possuíam. E eu verifiquei que elas têm muitos recursos hoje. Tanto a UEPG, como as universidades parceiras, contam com recursos diversos para a organização de um curso à distância. Então, nós passamos ao quê? A seleção desses recursos. Então, o que vocês, estudantes, vão ter à sua disposição? Basicamente, vocês vão ter um material impresso, que nós costumamos chamar de livro didático, e que é escrito de acordo com as normas da educação à distância. Vocês poderão ver que o livro tem uma formatação, uma diagramação diferente. Vocês poderão contar com um ambiente virtual de aprendizagem, que nós chamamos de AVA, com vídeo web conferências. A opção hoje foi a web conferência. E também com o auxílio de um professor e de tutores online. Bem, então vamos lá. O que é um ambiente virtual de aprendizagem? O ambiente virtual de aprendizagem é um software que permite aos professores organizar cursos à distância. Ele tem inúmeros recursos, não só para a elaboração do curso, mas como para o acompanhamento, para a gestão e para a avaliação. Então, esse tipo de software permite que se organizem cursos totalmente à distância, ou que se organizem também parcelas de cursos, partes de curso, para ajudar o ensino presencial. No nosso caso aqui, o curso será totalmente à distância. Então, vocês vão usar um ambiente virtual chamado Moodle, que é um ambiente hoje muito usado nas universidades, dentro e fora do país, porque ele é um software livre, sem custos, que tem diversos recursos, diversas ferramentas, que nos permitem uma comunicação eficaz, tanto de forma síncrona como de forma síncrona, e que vai nos permitir, então, não só ouvirmos ou recebermos informações, mas estudarmos, lermos, assistir vídeos, dialogarmos, assistir apresentações de PowerPoint, tal como a disciplina foi idealizada. Então, dentro do Moodle, eu vou destacar aqui para vocês as atividades que eu utilizei. Nós vamos utilizar, principalmente, fóruns e tarefas. Os fóruns são muito utilizados em cursos à distância. Eles nos permitem trocar ideias, dialogar, entabular discussões. Então, o fórum é um recurso muito rico que vocês devem usar. Agora, vejam bem, um fórum só funciona se os alunos participarem. Se vocês estiverem lá, postando as suas opiniões, discordando ou concordando com as opiniões dos colegas. Então, ele é um poderoso recurso de interação, mas que vocês precisam estar atentos e participar, efetivamente, do fórum. Um outro recurso que nós vamos utilizar são as tarefas. As tarefas são recursos que permitem o professor solicitar do aluno um texto escrito. Esse texto poderá ser elaborado e postado no AVA, ou pode ser feito diretamente no ambiente de trabalho. Em cada unidade, vocês encontrarão a forma de fazer a postagem ou a orientação para responder diretamente no ambiente de trabalho. As tarefas vão se concentrar mais na unidade 1 e na unidade 5. Vocês já devem ter o livro didático em mãos. Verão que ele tem 5 unidades, mas como o tempo é curto, a gente vai se concentrar mais na primeira unidade, que é a unidade conceitual. Vamos passar pelas outras unidades. E vamos também nos concentrar um pouquinho mais na última unidade, que trata das perspectivas atuais da educação à distância, que é algo que é muito importante para um aluno de AD compreender as possibilidades e os limites da educação à distância. Vamos usar a web conferência que vocês estão vivenciando agora. Nesse tipo de trabalho, ora vocês visualizam o professor, ora o PowerPoint ou o vídeo que você queira apresentar. E vocês podem interagir conosco enviando perguntas por escrito, que eu vou ler aqui no computador e vou responder ao vivo para vocês. E vocês terão também o auxílio de um professor e de tutores online. No caso desta disciplina, vocês vão ter 3 tutores. Cada um mais ou menos atenderá 60 alunos, 65 alunos. No caso das demais disciplinas, vocês vão ter outros tutores de áreas específicas. Aqui a gente optou por ter tutores da UEPG que trabalham com introdução à educação à distância, porque fica mais fácil o diálogo, a interação e a correção das atividades, uma vez que a disciplina foi elaborada por nós. Mas nas outras disciplinas, vocês terão tutores das áreas específicas. Muito bem, então vamos continuar a nossa exposição. Aqui num esquemazinho, bem rápido, a gente fez um desenho do ambiente virtual da aprendizagem. O que é o ambiente virtual da aprendizagem? Ele é praticamente a nossa sala de aula. Tudo pode estar ali. A disciplina, as orientações do professor, as aulas, os materiais de apoio para leitura, materiais da turma. Ele pode ter glossário, atividades curriculares, acompanhamento de notas, calendários, notícias, áreas específicas para os alunos conversarem entre si, chats, fóruns, grupos de discussão, etc. Então, tanto o professor como o aluno de um curso à distância, deverão estar continuamente conectados no ambiente virtual. O nosso AVA tem que ser um instrumento de trabalho de vocês. Diariamente, seja de manhã, à tarde, à noite, no momento em que vocês tiverem um tempinho livre, vocês deverão acessar o AVA. Eu sempre digo, façam de conta que o AVA é a sua sala de aula. Quando nós montamos o AVA, nós colocamos ali tudo o que nós achamos importante para o nosso aluno. Tudo o que ele precisa ler, ver, discutir e aprender. Agora, peço uma atenção especial a vocês para esses princípios básicos da educação à distância. Esses princípios deverão nortear todo o curso e deverão estar sempre... Vocês deverão estar sempre ligados na realidade da educação à distância e obedecendo esses princípios. Primeiro item que eu quero destacar aqui é a comunicação. Não se faz educação à distância sem pensar em como será a comunicação. Então, o ponto de partida de qualquer planejamento de educação à distância é como será a minha comunicação com os alunos. E eu tenho que pensar essa comunicação, como ela se dá no tempo e como ela se dá no espaço. Porque nós estaremos distantes, muitas vezes no tempo, outras vezes no espaço, mas nós estaremos nos comunicando. Então, se nós pensarmos em comunicação no tempo, ela pode ser síncrona ou assíncrona. Ela é síncrona quando professores e estudantes estão conectados ao mesmo tempo. É o nosso caso agora. Eu estou aqui no estúdio, mas estou conectada com vocês ao mesmo tempo. Mas não estamos no mesmo espaço, não é? Ela é assíncrona quando nós estamos trabalhando em tempos diferentes. Por exemplo, se eu enviar um e-mail a vocês e vocês me responderem amanhã, nós estaremos usando o recurso assíncrono. O fórum de discussão também é assíncrono. Vocês vão entrar no fórum, vão ler o que está postado ali, vão responder. Eu vou, em outro momento, analisar a contribuição de vocês, os tutores vão analisar a contribuição de vocês. Então, o fórum também é um instrumento assíncrono. Mas a comunicação também pode se dar num espaço presencial ou à distância. Presencial, todo mundo conhece, é a forma mais tradicional de ensino-aprendizagem, sendo que alunos e professores estão numa mesma sala de aula. E o espaço à distância é quando profissões e alunos estão em locais diferentes. Eu estou no estúdio, vocês estão aqui em Ponta Grossa e nos demais municípios, à distância, mas estamos nos comunicando. Então, nós temos que ter sempre em vista essas possibilidades. No nosso curso, a comunicação será à distância, mas poderá ser síncrona, ou seja, ao mesmo tempo, ou assíncrona em tempos diferentes. Na síncrona, existe simultaneidade de comunicação entre professores e alunos. Na síncrona, a comunicação não é simultânea, mas ela existe e se torna bastante efetiva. Então, gente, agora vamos falar um pouquinho dos princípios que regem a EAD. Esses princípios foram adotados por nós aqui na UETG desde o primeiro curso. Eu trabalhei já, trabalho com educação à distância na UEPG desde 2000. Então, nós já vivemos várias experiências boas, más, erramos, acertamos, mas já temos uma caminhada significativa em educação à distância. E desde o primeiro curso, a gente adotou alguns princípios básicos. Um deles é o princípio da interação. Ou seja, nós temos que ter um curso onde professores e alunos estejam sempre em contato. Observem a palavra interação, ação mútua, ação simultânea. Então, nós temos que ter recursos para nos comunicar. Essa interação de vocês será mais significativa, será mais forte, vamos dizer assim, com os tutores, porque os tutores estarão sempre disponíveis para esclarecer dúvidas, para indicar caminhos, para sugerir leituras. Então, vocês estarão continuamente interagindo com os tutores. O outro princípio é o da interatividade. Alguns autores consideram eles, a interação, a interatividade, como sinônimos. Eu prefiro, entretanto, aquela interpretação que diz que a interatividade diz mais respeito ao aluno com a máquina. O aluno está no seu computador e, através do seu computador, através da internet, através dos recursos que ele dispõe, ele está interagindo. Ele está utilizando todos os recursos que lhe são oferecidos para aprender. Então, ele pode acessar links, hiperlinks, vídeos, fazer pesquisas. Ele está interagindo não só com o professor ou com o tutor, mas também com os recursos que ele dispõe para que essa interação aconteça. O outro princípio importante é o da cooperação. Ao contrário do que acontecia no passado, os alunos de educação à distância hoje devem aprender a cooperar, a se ajudar mutuamente, a trocar ideias, a trocar experiências, a discutir. Isso é muito bom quando é feito através de fórum, através mesmo da web, através de chats, enfim, existem vários recursos para que os alunos estejam interagindo. Vocês têm aí no mudo de vocês a sala do café, onde todo mundo pode entrar, conversar. Eu estive analisando o mudo de vocês aí. Então, é importante aprender a cooperar. E é importante que o aluno nunca se sinta sozinho. Essa é uma recomendação que eu sempre faço aos tutores. Não deixe o aluno se sentir sozinho, se sentir isolado. Portanto, se vocês estiverem recebendo continuamente mensagens do seu tutor, entendam que esse é o trabalho dele. É incentivá-los a estar se comunicando, estar interagindo, perguntando, discutindo. O tutor está aí justamente para dar a vocês um atendimento individual. Aliás, um atendimento que no ensino presencial pouco se faz. Então, na educação à distância, existe o atendimento individual e existe também um atendimento, um momento de atendimento para os grupos, que são atividades coletivas. E o outro princípio que eu gosto de enfatizar na educação à distância é o princípio da autonomia. O que é autonomia? Ser autônomo é ser dono dos seus próprios atos. É saber se conduzir, é saber escolher. Vocês estão aqui porque escolheram fazer um curso à distância. Vocês vão fazer as atividades que estão lá disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem porque escolheram assim, porque querem aprender. Vocês vão procurar fazer o melhor possível porque sabem que isso será importante para vocês. Isso é autonomia. É eu saber me dirigir. É eu saber o que é importante para mim. Na educação à distância, a gente não tem sempre o professor ali, como nós temos no presencial. Estude, faça tarefa, faça exercício. Mas nós temos os tutores que têm mais ou menos esse papel de nos orientar. E, aos poucos, nós vamos ganhando autonomia. Então, o aluno de AD, ele aprende, ele se entusiasma e ele aprende a buscar mais, a ir mais além, a consultar sites, a buscar vídeos. Enfim, ele vai se transformando, aos poucos, num construtor de conhecimentos. É alguém que sabe ele próprio construir conhecimentos. Aliás, falando da geração conectada, a qual vocês, muitos de vocês pertencem, a gente tem observado o seguinte, já existem até pesquisas sobre isso. Os jovens hoje passam o tempo todo no celular, na internet, mas eles pouco fazem cursos à distância. Então, eles sabem namorar à distância, brincar à distância, divertir-se à distância, jogar à distância, mas eles ainda não estão habituados a fazer cursos à distância. E isso é muito importante. Hoje, qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode aprender muitas coisas. E é isso que nós queremos nesse curso, que vocês aprendam muitas coisas, até muito mais do que aquilo que nós planejamos inicialmente, que vocês sejam efetivamente construtores do seu conhecimento. Então, esclarecidos os princípios aqui da EAD, vamos adiante. O que nós queremos de vocês, enquanto estudantes de educação à distância? Nós queremos que vocês sejam um estudante muito presente, muito ativo. Mas, para isso, em primeiro lugar, vocês precisam de ter, assim, uma abertura para o que é novo. Vocês precisam superar aquele paradigma tradicional, que só se aprende com o professor na sala de aula. Vocês precisam adquirir bons hábitos de estudo. Vocês precisam se organizar. O que significa se organizar? É ter o seu momento para estudar, é ter disciplina, é ter persistência, é se adaptar às novas tecnologias. Então, um bom aluno de EAD, em primeiro lugar, ele tem que estar consciente que ele vai ler bastante e escrever bastante. Então, se ele não tem, ele tem que desenvolver bons hábitos de estudo. Ele vai ter que ter consciência de que ele precisa se organizar. Ele pode ter o seu caderno, o seu bloco de anotações, ou usar o bloco de anotações da própria plataforma. Ele tem que ter disciplina. Se o seu tempo de estudo é só à noite, você tem que estudar à noite. Esqueça outros programas e estude à noite. Se o seu tempo de estudo é sábado e domingo, estude no sábado e no domingo. Leve a sério os seus compromissos. Persista, não fique preocupado com o primeiro obstáculo. Ah, não consegui fazer a primeira tarefa, já vou desistir. Não, estudante de EAD tem que ser persistente. Os tutores estão aí para ajudar, os professores também. E vocês têm que ir se adaptando às novas tecnologias, da informação e da comunicação. Como eu disse, vocês já estão adaptados a usar muitas tecnologias, mas agora essas tecnologias vão ser utilizadas para aprender. Então, gente, é isso que nós esperamos de vocês. Dedicação, persistência, bons hábitos de estudo. Nós também queremos um aluno crítico, que muitas vezes concordem ou discordem, que pergunte, que contribua. Olha, mas eu não penso assim, eu vejo as coisas diferentes. Tudo isso é enriquecimento. E um momento muito bom para vocês enriquecerem suas experiências é o fórum. Na nossa disciplina, vocês vão ver que nós temos cinco unidades. E o fórum está na última unidade da disciplina. Mas ele vai ficar aberto desde o início da disciplina até o final. Então, vocês tanto poderão acessar o fórum agora, já se tiverem curiosidade, como mais tarde, no momento em que vocês julgarem mais importante. Mas vocês poderão, durante toda semana, durante um pequeno período de tempo, ir ao fórum, verificar o que os seus colegas estão postando, postar alguma coisa, procurar não se repetir, não é? Porque, às vezes, o colega já disse o que você quer dizer. Então, não se repita. Parta para um outro tipo de experiência, para um outro tipo de, vamos dizer, de observação. Então, vocês têm que ser estudantes realmente muito ativos, muito participativos e muito interessados para que possamos ter sucesso em educação à distância. Quando eu era aluna ainda, e isso faz bastante tempo, eu tinha um professor que sempre nos dizia assim, quando nós queremos conhecer algo, nós precisamos saber o que é, como se faz ou como acontece, de que forma, com que recursos, por quê, para quê. Naquelas perguntas clássicas, o que, por quê, como, onde, para quê. Então, eu resolvi começar essa nossa unidade de educação à distância a partir dessas perguntas. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem respondê-las. Mas também, talvez, alguns não saibam. Então, vamos começar por aí. Aqui estão as perguntas que nós fizemos. O quê? O que é educação à distância? Será que é aquela modalidade de educação que a gente conheceu antigamente, que o livro ia pelo correio e a prova vinha pelo correio? Não, não é mais, né? Quem pode fazer educação à distância? Qualquer pessoa. É preciso uma capacitação específica, é preciso ter alguma qualificação. Como fazer? Que mídias usar? Que recursos usar? Quando? Em que momento? Em qualquer hora? Em qualquer situação? Em qualquer lugar? Por quê? Qual a importância dessa modalidade no contexto em que vivemos? E também o para quê? Para que isso vai me servir? Então, vamos lá. Vejamos como tudo começou. Nós podemos dizer que tudo começou praticamente quando foi inventada a escrita. Porque à medida que foi inventada a escrita, as pessoas começaram a se comunicar, a colocar suas ideias em desenhos, em papiros, em pedras. Até hoje, nós somos capazes de captar mensagens de épocas remotas através de gravações, em pedras, em papiros, em manuscritos antigos. Então, de certa forma, aquelas gerações já nos deixaram alguma coisa, já nos deixaram uma mensagem e nós já podemos aprender alguma coisa com elas. Para alguns, a educação à distância começa com Gutenberg, que inventou a imprensa, os tipos móveis. Então, facilitou a circulação do material escrito. Um outro fator importante também foi a agilidade dos correios. Porque, inicialmente, as cartas transitavam de um lugar para outro em cavalos, em burros. Mas, com a invenção dos serviços dos correios, tudo ficou mais rápido, tudo ficou, vamos dizer assim, mais acessível. Então, gente, este é o princípio da educação à distância. É o princípio da comunicação escrita. Há pessoas que dizem até que as cartas dos apóstolos, quem é católico, quem tem alguma religião conhece essas cartas, de Paulo, etc., já são formas de educação à distância. Porque eles escreviam para educar os cristãos. Perdão. Agora, vamos falar um pouquinho de como é que isso evoluiu. Então, a primeira forma de educação à distância foi através da comunicação escrita. Já no século XVIII, já havia algumas ideias de enviar cartas escritas para ensinar alguma coisa. No século XIX, isso se intensificou bastante. E a grande, vamos dizer assim, a grande expansão foi no início do século XX. Ensino por correspondência. Vocês verão aí no livro que tem para vocês, que foi disponibilizado para vocês, que nos séculos XIX, no início do século XX, várias instituições, inclusive universidades, já tinham cursos à distância. Então, foi a partir do ensino por correspondência que as coisas começaram. Depois veio o rádio, a televisão, a internet, o computador, enfim, as coisas. À medida que as tecnologias foram se tornando mais complexas, mais flexíveis, a educação à distância evoluiu. Então, há uma relação muito próxima entre evolução das tecnologias da informação e da comunicação e evolução da educação à distância. É o que nós vamos ver agora aqui no nosso slide. Observem como tudo começou. Eu não estou conseguindo passar para o outro slide, só um pouquinho. Há um slide aqui que se nega a entrar, então vamos conversar. Então, se tudo começou com a comunicação pelo correio, através de cartas, de mensagens, as coisas foram evoluindo, foram se criando livros para a educação à distância. Depois entraram os programas de rádio, a TV, o cinema. Só um minutinho, o André. Já arrumou, André? Vamos ver se a coisa vai dar certo aqui. Agora sim, agora melhorou. Então, nós temos aqui um esquema da evolução da EAD. Correios, depois livro impresso, livros enviados pelo correio, provas enviadas pelo correio. Depois o rádio, a seguir a televisão. Daí entram aqueles computadores antigos. Daí começam as mídias virtuais, o sketch, depois o DVD, o CD-ROM, o e-mail, as videoconferências, as webconferências. E, enfim, nós chegamos à chamada escola virtual, que é uma escola onde o mundo todo pode estar conectado. E nós podemos nos comunicar com pessoas de diferentes origens, de diferentes países, de diferentes culturas, através da internet e dos recursos da web. Então, nós temos hoje uma escola que praticamente não tem fronteiras. A fronteira dessa escola é o mundo. Aplicando isso para o Brasil, nós podemos dizer que a educação à distância começou no Brasil, mais ou menos, em 1904, com o ensino através de materiais impressos enviados pelo correio. Nessa ocasião, ainda não havia grande participação do poder público. Eram empresas privadas que ofereciam cursos à distância, geralmente cursos e profissionalizantes. Então, há alguns fatos importantes. Por exemplo, dá para a gente lembrar, em 1923, a Fundação Roqueto Pinto, que faz uma experiência de rádio educativa, educação através do rádio. Em 39, o Instituto Monitor, que foi o primeiro instituto a oferecer diversos cursos à distância. Também, logo a seguir, em 41, o Instituto Universal Brasileiro. Tanto um como o outro estão aí até hoje. Se vocês acessarem os sites desses institutos, vocês encontrarão diversas opções de curso à distância. Depois, nós tivemos os telecursos. Aqui no Brasil, na época do regime militar, os cursos por rádio, por TV, por teleeducação, foram muito utilizados. Nós tivemos o telecurso segundo grau, o ensino supletivo. E, mais ou menos, na década de 90, começam a entrar os computadores, a internet, nas universidades. E aí, a coisa vai crescendo de uma forma muito intensa. Porque, inicialmente, as universidades tinham redes locais de computadores. Depois, essas redes foram se conectando. Foram entrando mídias virtuais diversas, ensino através da televisão, ensino através da internet. Enfim, existe toda uma trajetória da EAD muito interligada às chamadas tecnologias da informação e da comunicação, que nós chamamos de TIC. Chegando a essa realidade virtual, nós precisamos saber o que é a educação à distância hoje, não é? Não é mais só correio, não é mais só rádio, não é mais só televisão, não é mais só mídias digitais, não é só e-mail, não é só internet. É uma soma de tudo isso, que permite um grau muito mais de interação, cooperação, troca entre as pessoas. Então, vamos ver agora o que nós temos aqui. Nós temos aqui um conceito de educação à distância, que é o conceito que consta do decreto 5.622, e esse decreto é considerado, entre aspas, o decreto de educação à distância. Ele é regulamento do artigo 80 da LDB, que vem depois, vem em dezembro de 96, mas é, na verdade, esse decreto que estabelece todas as condições necessárias para a educação à distância. Então, hoje, a educação é considerada uma modalidade educacional, com a mediação didática ou pedagógica, servindo-se de meios e tecnologias da informação e da comunicação, com estudantes e professores, desenvolvendo, utilizando, servindo-se de meios e tecnologias, em tempos e lugares diversos. Vejam, então, que a definição é bem clara. Eu estou verificando aqui duas perguntas. A Glaucia de Maringá pergunta se a próxima aula vai seguir a apostila do Neade de Maringá. Bem, eu acredito que não. Nós temos um livro didático de introdução à EAD que foi disponibilizado para vocês. Com certeza, não será muito diferente. Se vocês têm apostilas do Neade de Maringá, ótimo. Vocês terão a nossa e terão a de vocês. Muito obrigada pela pergunta. Glaucia, continue participando. A outra pergunta é, se for outra disciplina, nós poderemos baixar o material antecipadamente? Eu acredito que sim. Qualquer material, até o que nós estamos, desde o que está sendo usado hoje, o que vai ser usado nas próximas aulas, poderá ser baixado, poderá ser feito o download. Isso está disponível para vocês. Quando vocês entrarem lá na minha disciplina, vocês encontrarão lá as informações sobre a metodologia que vai ser usada, a avaliação que vai ser feita, ou como que será a metodologia de fóruns, de como vocês vão participar. Então, acessem hoje, vocês já podem acessar a disciplina, e vão abrindo os links, e vocês terão todas as informações. Então, vamos voltar aqui ao nosso assunto. Nós estamos falando da EAD como modalidade educacional. Então, vejam que o próprio nome mudou. Antigamente, falava-se em método de ensino à distância, falava-se em ensino à distância, e hoje se fala em modalidade de educação. Se vocês consultarem uma apresentação que nós deixamos lá disponível para vocês sobre legislação em EAD, a legislação está clara, a própria lei de diretrizes e bases estabelece a EAD como uma modalidade educacional, assim como a educação de jovens, educação de adultos, etc. Qual é a diferença entre o presencial e a distância? É a mediação didático-pedagógica. É o fato de que nós estamos, ao mesmo tempo, juntos e separados. Quem faz essa aproximação são as tecnologias e mídias que nós dispomos, que, aliás, têm que ser selecionadas para os fins que a gente deseja atingir. E professores e estudantes podem desenvolver atividades em lugares e tempos diversos. Hoje nós estamos, no mesmo tempo, em lugares diferentes, ou seja, uma comunicação síncrona. Mas também nós poderemos estar em tempos e lugares diferentes, sob a modalidade de comunicação assíncrona, que será a modalidade de vocês aí, durante o curso, modalidade mais marcante do seu curso. Então, vamos adiante. O que caracteriza um curso de educação à distância? O que caracteriza um curso de educação à distância? Um curso de educação à distância se caracteriza, claro, que, em primeiro lugar, pela distância física entre professores e estudantes. Se nós estivermos juntos, no mesmo lugar, não é educação à distância, ou pelo menos não é educação à distância que é possível hoje. Muitas instituições trabalharam no passado assim, fazer educação à distância como indo toda sexta e sábado dar aulas presenciais em outros municípios que não o município cede. Não chega a ser uma educação à distância, porque, na verdade, há uma locomoção, há um encontro presencial. A educação à distância, tal como a concebemos hoje, ela exige a distância, vamos dizer assim, a presença física do professor e do estudante, a distância física entre professor e estudante. Agora vai, não adianta, não vai. Então, vamos continuar só esse ponto. Ela exige também que se superem barreiras de tempo e espaço, como? Através da tecnologia. Então, eu tenho que ter, num curso à distância, tecnologias que tornem possíveis a, vamos dizer assim, a comunicação. Se eu não tenho tecnologias que não tornam possível a comunicação, eu não vou ter um bom curso à distância. Uma outra característica é o estudo individualizado e autônomo. Ou seja, o aluno precisa estar conectado. Ele precisa estar presente, mesmo que à distância. Ele precisa sentar e estudar. Não há, vamos dizer, possibilidade de você aprender a distância sem sentar e estudar. Nós temos também formas de comunicação dialógica, de diálogo entre professor e aluno. Tanto esse diálogo bidirecional, eu com você, aluno, como nós temos o diálogo multidirecional, de um professor para vários estudantes, que é o que nós temos hoje, vários estudantes conectados. E, finalmente, nós temos que ter um trabalho cooperativo. Nós temos que estar sempre junto, trocando experiências, conversando, discutindo, perguntando, respondendo. Senão, o aluno se sente muito sozinho. E a solidão é um dos principais fatores para o aluno desistir de um curso à distância. Então, se os tutores não estiverem sempre presentes, é bem provável que o aluno desista. Aqui, agora, vocês estão vendo o slide, as características da educação à distância. Então, vamos rememorá-las. Distância física entre o professor e o estudante. Superação de barreiras de tempo e espaço pela utilização das tecnologias, da informação e da comunicação. Estudo individualizado e autônomo. Comunicação dialógica, bi- e multidirecional. E o trabalho coletivo e cooperativo. Muito bem. Vamos adiante, que já estamos praticamente no horário de encerrar o nosso primeiro encontro. Então, o que nós precisamos ter em mente? Que não se faz EAD sozinho. A EAD estabelece uma rede entre pessoas, recursos, utilizando diferentes tecnologias de informação e comunicação para fins de aprendizagem. Esse talvez seja o grande diferencial da educação à distância, porque ela não permite que a gente trabalhe isolado. Ela exige que professores, tutores, estudantes e técnicos estejam trabalhando conjuntamente. E isso é muito importante. Eu acredito até que a EAD está trazendo um novo aprendizado para os cursos presenciais. Porque muitas vezes, nós, professores do presencial, eu também sou, trabalhamos de uma forma muito individualista. A gente até diz assim, Ah, entrei na minha sala de aula, fecho a porta, faço o que eu quero fazer, ou o que eu acho que eu devo fazer. E na educação à distância não é assim. Tudo tem que ser planejado antecipadamente, tudo tem que ser discutido, socializado, entre os participantes. Essa rede que eu mostrei para vocês, ela é fundamental para que a educação à distância tenha sucesso. Então, para encerrarmos o nosso encontro de hoje, fica aí a mensagem. Vamos formar uma rede, uma rede forte, uma rede onde todos sejam muito atuantes, uma rede onde todos possam participar e uma rede onde todos possam aprender. Uma outra das vantagens da EAD, que eu gosto muito, é que existe uma horizontalidade. O professor não está lá em cima e o aluno aqui embaixo. Na verdade, nós estamos praticamente todos no mesmo nível, ensinando, aprendendo, estudando e construindo conhecimentos. Então, aqui nós vamos encerrar as nossas transmissões de hoje. Não estou vendo mais nenhuma pergunta, mas se vocês tiverem mais alguma pergunta, ainda posso atendê-los durante alguns minutinhos. Eu gostaria de agradecer a todos a atenção, a disponibilidade de passar uma tarde inteira conosco, e conto com vocês no nosso próximo encontro, que será na sexta-feira, às 14 horas. Boa tarde e um bom descanso. Boa tarde e um bom descanso.